E a Polícia Federal divulgou hoje o balanço da Operação Tríplice Fronteira realizada no Brasil, Paraguai e também na Argentina. A fiscalização teve apoio da Interpol. Entre os dias 1 e 7 de abril, aconteceu a Operação Tríplice Fronteira. As fiscalizações foram feitas pela Polícia Federal em parceria com Paraguai, Argentina e com representantes da Interpol. A polícia é especializada em crimes internacionais. Aqui numa região como essa, onde se encontra três países, é de fundamental importância a participação da Interpol no sentido de disponibilizar seus bancos de dados, que são atualizados diariamente por 190 países membros, para que essas polícias utilizem e possam ajudar no efetivo trabalho. A operação foi realizada em cidades como Hernandárias, Porto Iguaçu, Porto Franco e Foz do Iguaçu, que era a sede operacional. Nos sete dias, 32 pessoas foram detidas e foram apreendidas oito pistolas, 458 quilos de entorpecentes, 250 mil dólares em medicamentos e anabolizantes, 11 carros foram presos. Entre eles, este veículo que foi roubado na Espanha, atravessou o oceano, mas foi recuperado no Paraguai. Na coletiva onde foram divulgados os balanços, a Polícia Federal estendeu o convite para que forças policiais dos países vizinhos auxiliem nas Olimpíadas e também no trabalho contínuo contra o crime. Tivemos aqui um êxito muito grande durante esse período, 32 prisões, 30 mil pessoas foram abordadas para verificação de documentos, veículos, e isso vem num contexto já preparatório para as Olimpíadas, que nós teremos aqui no Brasil em agosto. As Olimpíadas não são apenas, não, vai acontecer apenas no Rio, vai envolver todo o Brasil, inclusive os nossos países vizinhos, né, que também a expectativa é que os turistas, as pessoas que vão assistir as Olimpíadas no Rio venham também para a Foz do Iguaçu em alguma quantidade e isso possa representar um desafio até para a segurança. Então, por isso que estamos nos antecipando a situação, num trabalho muito integrado com as polícias Brasil, Paraguai, Argentina e também da Interpol. Estamos decididos a apoiar todo o trabalho que seja para diminuir os crimes nas fronteiras. Sabemos que o Brasil tem um grande desafio, que são as Olimpíadas neste ano. E como os vizinhos, isso também vai nos envolver e vamos trabalhar juntos para que fiquem em paz. Essa zona de tríplice fronteira é complicada, já que lidamos com crimes como terrorismo, tráfico de drogas e pessoas. Por esse motivo, as polícias precisam se unir e criar um sistema para combater o crime organizado. E confira agora a agenda para este fim de semana. A Udbar inicia os trabalhos de sexta com o som de DJ X e a dupla Léo Max e Renan. O som sertanejo de João Marcelo e banda faz a apresentação na ONU Music Hall nesta sexta-feira, na gravação do primeiro DVD. Sexta é dia de Zé, e com isso o Zeppelin Oldbar recebe o cover da banda Legião Urbana, diretamente de Curitiba para a Foz do Iguaçu. No sábado, é a vez de Gabriel Esmanioto e da dupla Gerson e Diogo abrirem os trabalhos da Olds Bar. A banda Scope é atração na noite no Zeppelin Oldbar com os clássicos do rock e do heavy metal. E para o seu sábado terminar mais divertido, a ONU Music Hall recebe o primeiro stand-up comedy Nordeste Foz, com o comediante Gustavo Pardal, vencedor de um programa humorístico. Os filmes que continuam em cartaz no cinema em catarata são Sábado e domingo, não perca nossa edição especial com a reapresentação das principais reportagens da semana. O UDC Notícias Especial vai ao ar ao meio-dia, às seis da tarde e também à meia-noite. Obrigado pela companhia, aproveite bem o fim de semana. Tchau! 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 Tchau!